Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês quanto ganha o canal Gaúcha ASMR. Eu vou mostrar para vocês quanto é que ele ganha anualmente e quanto é que esse canal ganha mensalmente. Ok pessoal? Então pessoal, aqui de cara já dá para ver que o canal Gaúcha ASMR é um canal de sucesso aqui no YouTube. Porque esse canal já tem 767 mil inscritos. Se a gente vir aqui na aba sobre, aqui tem algumas informações. O canal foi criado dia 23 de março de 2017. Certo pessoal? Na aba vídeo eu quero mostrar mais outra coisa para vocês. Se a gente vir aqui em classificar por mais populares, o vídeo com maior visualização do canal se chama ASMR Massagem Avançada para Relaxar. Esse vídeo foi feito há dois anos atrás e ele tem mais de 4 milhões de visualizações. Mesmo ela tendo feito esse vídeo há dois anos atrás, é muitas visualizações. O segundo vídeo de maior visualização se chama Testando Seus Sentidos Exame Neurológico. Esse vídeo foi feito há três anos atrás e tem mais de 2 milhões de visualizações. Agora eu quero mostrar para vocês quanto realmente esse canal ganha. Eu vou vir aqui no site que analisa os ganhos desse canal, mas eu quero lembrar para vocês que esse valor que eu vou mostrar para vocês é uma estimativa, não é um valor exato. Porque isso depende muito da quantidade de visualização que o canal tem todos os meses, né? Então depende da quantidade. Tem meses que vai ter mais visualização, tem meses que vai ter menos visualização. Já que o YouTube paga através do AdSense, que é o sistema de pagamento do YouTube. Ok pessoal? Quero deixar isso aqui bem claro para vocês. E aqui pessoal tem algumas informações. O canal Gaúcha ASMR tem 224 vídeos. Ela já subiu 224 vídeos para o canal dela. Tem 767 mil inscritos, como eu já falei para vocês. O canal tem mais de 110 milhões de visualizações, juntando todas as visualizações de todos os vídeos do canal dela. O canal é um canal brasileiro. Tipo do canal, o canal de entretenimento. E o canal foi criado em 23 de março de 2017. Ok pessoal? E aqui tem mais algumas informações. Eu vou logo para a informação de quanto ganha o canal mensalmente. Mensalmente pessoal, o canal ganha de 737 dólares a 11.800 dólares. Pode ser para mais ou pode ser para menos, certo? Mas a gente vai usar aqui para analisar o valor em real, o valor de 737 dólares, que é o valor menor. Ok? E anualmente pessoal, o canal ganha em torno de 8.800 dólares a 141.500 dólares. Isso pode ser para mais ou pode ser para menos também. Se a gente vir aqui no dólar hoje, que é o site que vai analisar a cotação do dólar, quanto o dólar está valendo. Eu vou botar o valor aqui, o valor menor, que é 737 dólares. 737 dólares. 737 dólares, no momento que eu estou gravando esse vídeo pessoal, equivale a 4.230 reais. 4.230 reais. Isso pensando por baixo, certo? Como eu falei para você, o valor mínimo, mas pode ser mais. Mas para você, eu quero fazer essa pergunta para você. 4.230 reais. Na situação que a gente vive atualmente no nosso país. É um bom dinheiro? Para mim é um bom dinheiro. Não sei para você. Deixa aí nos comentários se esse valor é um valor interessante ou não. Trabalhando através da internet pessoal, certo? Trabalhando através da internet na sua casa, no conforto da sua casa. Ok pessoal? Isso é um valor muito interessante. E sem falar que ela pode estar ganhando bem mais do que isso. Ok pessoal? Então, é um valor muito bom. Muito bom mesmo, certo? E eu vou deixar pessoal, na descrição desse vídeo, no primeiro link, a minha recomendação para que você possa trabalhar através da internet, para que você possa viver através dos ganhos da internet. É o link da descrição, o primeiro link. É só clicar lá. Ok pessoal? Eu já quero agradecer a vocês pessoal. Eu já quero agradecer de verdade. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Logo logo estarei trazendo outros vídeos aqui para o canal. Eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado. Até a próxima.